Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro do nosso coração. Salve o Corinthians, de Marista de Várias Milão, tu és orgulho do ser partista do Brasil. Bora o popó, seu passado é uma bandeira, seu presente é uma lição. Viva o Brasil, os primeiros do nosso forte metano. Chiba, 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 Corinthians grande, sempre altaneiro. És do Brasil, que é o quê? O clube mais brasileiro. Corinthians, Corinthians, Corinthians.